oi gente esse é o meu primeiro vídeo unboxing para o meu canal e eu quero mostrar para vocês uma unboxing de uma webcam que eu comprei é da logitech c920 comprei a caixa ainda está fechada eu vou abrir pra ver a embalagem vamos ver o que tem dentro pronto abri como vocês podem ver é bem protegido vocês colocam um saco com aro bastante saco com aro aqui a nota aqui a embalagem eu comprei na cabum bem embaladinho bem embolhada plástico bolha bem embolhada mesmo bem protegida e aqui está ela é da logitech c920 modelo pronto pronto dá dentro aqui vem o manual um papel na verdade, folha de sulfite instruções de instalação ensinando como colocar no monitor, notebook, conexões básicas e aqui está a agulha acho que ela saiu pela frente, acredito, tem essa coisinha aqui, soltou, puxa pela frente uma coisa que eu não vi é CD de instalação não vi ainda o CD, pelo jeito não veio pelo jeito não veio o CD para instalação não veio mesmo e aqui está ela Logitech C920 não sei nem se essa é o que pronuncia mas está aí ela tem um plug aqui ó uma conexão, caso você queira colocar ela num tripé ela pode ficar em um tripé também tem as aberturas vamos ver como que é abre assim então aqui é meio emborrachado acho que para amortecer aonde você pode colocar no monitor tá vendo ó ela pode também ficar em pé de alguma forma ela pode ficar em pé também não faço a mínima ideia como coloca mas é isso aí olha o cabo o cabo parece ser bem grande então parece ser um cabo pequeno é ó ele é um cabo bem grande bastante bastante cabo não sei a metragem mas deve ter mais de um metro e meio pelo tamanho aqui e tá aí esse vídeo era só um box mesmo e e eu faço outro com um preview da utilização dela tá bom? se você gostou se inscreva no meu canal deixe seu like e até mais até a próxima tchau tchau